Essa vai pra todas as notorosas Escrevi, apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi não enviar Eu desvi Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela sonha na hora E se eu conheço bem aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um govarde assim Tenho medo de te perder Os meus alunos começam perdidos E aí quem disse que eu encerroro Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela sonha na hora E se eu conheço bem aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter copo com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um govarde assumido Eu medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio E aí, deixou ela? Deixei e foi quieto Vocês sabem como uma insegura nasce? Foi traumatizando, né? Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê não namorou mais Deve ser porque você passou um pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem olho chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriguei E pode me chamar de outra Eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pedi o pé pra cuidar Eu não cuidei Era pra lá pra lá dizer Eu não cuidei Eu não cuidei Eu não cuidei Eu não cuidei Obrigado.